Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo MCs preocupados em aprimorar, em melhorar, em estudar, em treinar. Então, por isso que o recado hoje nem é meu. Hoje o recado é do MC Rashid, um dos grandes MCs do cenário nacional atualmente, então se liga. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, como é que tá? Seu parceiro Rashid de volta aqui, sempre muito bom receber vocês aqui no meu home studio, que tá cada vez mais cheio de coisa, cada vez mais bagunçado, as coisas vão chegando, eu vou colocando aqui nesse cômodo, era um cômodo menor antes na casa anterior, agora é maior, mas também já tá mais cheio, eu não sei o que acontece, será que o Rashid é um acumulador, eu não sei, eu tento me organizar. Sempre bom esse tipo de papo que eu posso ter aqui com vocês, só que dessa vez eu não vou tirar as dúvidas do vídeo anterior sobre composição, na real eu vim trazer um papo sobre composição especial sobre a voz, porque pra quem não sabe, dia 27 e 28 de junho eu vou ministrar um curso, um workshop via videoconferência, lado a lado com a minha fonoaudióloga, a Ana Terra, e minha preparadora vocal, a Bruna Caram, professora de canto, sobre técnicas vocais específicas para MCs. Elas fazem parte de uma empresa chamada Cori Voice, na verdade elas são as cabeças dessa empresa. A Cori Voice, como o próprio nome sugere já, é uma empresa especializada em cuidar da voz das pessoas, a filosofia de trabalho deles lá é dar voz a quem tem o que falar, e eles são voltados para a área do rap. Eles não trabalham apenas com o pessoal do rap, mas o trabalho começou com o pessoal do rap, e elas ganharam uma grande notoriedade nesse meio, então elas trabalharam com uma pá de gente mesmo que vocês possam imaginar, crioulo, rael, emicida, fiote, eu, rico da laçã, tô tentando lembrar que muita gente, muita gente mesmo assim, foram responsáveis pela evolução vocal de muitas dessas pessoas, por isso a gente resolveu criar esse curso sabendo que muita gente tem muita dificuldade com a sua voz, em questão de tonalidade e tudo mais, tentando encontrar o tom da voz, ou fazer coisas que a sua voz, no momento, por enquanto não permite, e acaba se machucando, ficando sem voz e tudo mais, então esse curso vem desmistificar algumas coisas e tirar algumas dúvidas, eu acho que é bem relevante, tá ligado? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para você que já estava interessado, saber se você quer ou não, deve ou não fazer, entendeu? Eu acho que pode ajudar de certa forma, tá? Vai rolar dia 27, 28 de junho, via videoconferência, o nome do curso é Voz no Rap, e não é para ensinar ninguém a rimar, ninguém a fazer rap, não, é para as pessoas que já estão fazendo rap, ou que querem começar, mas tem dúvidas em relação à sua voz, porque estão cheios de mitos na cabeça, porque tem gente por aí que diz que quem canta rap não é cantor, e é cantor sim, mano, é cantor, e aí acha que não, que deve fazer de tal jeito, ou que se fizer tal coisa não tem problema, ou tem problema fazer determinada coisa, enfim, eu vou dar alguns exemplos aqui agora, tá? Primeiro, eu acho que a gente tem que tirar o lance da cabeça de que o cantor é o cara pronto, entendeu? Ah, o DJ tem que estudar a vida inteira, tem que estudar o scratch a vida inteira, as colagens a vida inteira, tem que escutar a música a vida inteira, treinar discotecagem a vida inteira, e o MC não, o MC ele fica tranquilo, porque ele sabe rimar e já era. É a mesma coisa na banda, o baterista estuda a vida toda, o guitarrista estuda a vida toda, mas o cantor, ele acha que não, tá de boa. Não, eu já sei cantar. Não, cara, a nossa voz é nosso instrumento, e tanto quanto qualquer outro músico, a gente tem que estudar a vida toda, e não é à toa que a gente vê grandes artistas que têm uma carreira longeva, tá ligado? Estudando muito a voz, e sempre descobrindo coisas e possibilidades novas em relação à própria voz, certo? Então, a nossa voz é nosso instrumento, e a gente deve sim estudar cada vez mais ela, mesmo que a gente tenha ali um lugar onde a gente gosta de atuar, tipo um quadrado, uma caixa, onde a gente gosta de ficar ali, mas a gente tem que descobrir como fazer isso da melhor forma. Eu tenho meu jeito de cantar, demorei algum tempo pra achar isso, meu jeito de cantar melodias, e tenho meu jeito de rimar, de fazer meu rap. Quem acompanha minha carreira e pegar os discos antigos, eu faço até essa proposta aqui, que você pegue músicas dos meus primeiros trabalhos e compare com a forma que eu rimo agora, e até a forma como eu falo hoje, a forma como eu falava nas entrevistas antigas, tudo mudou. Hoje a coisa é muito mais natural, muito mais fluida, assim, graças a várias dicas, lições e exercícios que eu fui pegando com a Ana, com a Bruna, enfim, a CoriVoz me ajudou muito, e o meu próprio estudo, né, que também foi me ajudando a me localizar dentro desse universo da voz, dentro do rap, que é um barato louco, mano, a gente tem vários jeitos de cantar, entendeu? Perdão, o cara tá falando vários bagulhos da voz, já dá bem um pigarro aqui. É, acho que isso eu acabei já falando, mas é uma das coisas muito nítidas pra quem acompanha, a quantidade de refrões que hoje em dia eu canto e eu não cantava antigamente, ou por não ter coragem ou por não ter técnica, mas eu acho que as coisas são aliadas. Inclusive as meninas lá da CoriVoz me ajudaram justamente a entender esses dois mundos, porque você não tem técnica e isso te deixa com medo de cantar. Hoje em dia eu estou aprendendo a técnica, tenho que ir me livrando desse medo, dessa barreira psicológica de cantar, seja no show, seja na gravação. Então é tudo passo a passo e tudo faz parte desse universo. Tem muitos exercícios que eu faço, pra quem não sabe, faz uns cinco anos que eu frequento lá a CoriVoz e semanalmente eu tenho sessões de fono e de aula de canto e tal. Então tem muitos exercícios pra fazer realmente. Por exemplo, nos shows eu tenho aquecimento vocal antes do show, ali meia hora antes e desaquecimento vocal também. Então quando eu acabo o show, a primeira coisa que eu faço, às vezes antes até de cumprimentar meus parceiros e dar parabéns, eu entro num lugar fechado ali, faço um desaquecimento rapidinho, aí eu saio, agora eu posso, entendeu? Porque também no show é como se você tivesse que colocar a voz em outro lugar pra você poder cantar. É diferente desse lugar aqui onde eu tô falando, sabe? Porque se você tentar cantar aqui nesse lugar, nessa região, você vai desgastar, vai usar a garganta, vai ficar rouco, várias coisas. É esse tipo de coisa que a gente quer passar ali um pouco nesse curso, sabe? Por exemplo, alimentação em dia de show, coloquei aqui. Era um bagulho que eu errava pra caramba também, porque eu não tinha noção. Alimentos provenientes do leite, por exemplo, os laticínios, queijo, o próprio leite, sorvete, sei lá, tudo que é chocolate que tem leite ali também, o leite ele produz muco, tá ligado? Então você, quanto mais leite você consome, principalmente no dia de show, maior é a probabilidade de você ter ali um, ter um pigarro, igual que eu tava tossindo aqui, vir um pigarro ali na hora que você tá cantando, entendeu? Ou ficar com o nariz cheio, é nojento, mas é isso mesmo, acontece, é real, é científico. Dia de show, se você é uma pessoa que consome muito leite, eu não consumo tanto. Dia de show é da hora você não consumir, entendeu? Pra você ficar tranquilo. Tipo o refrigerante também, você tomar um refrigerante ali algumas horas antes do show, aí na hora que você vai tá cantando ali, ou gravando, não necessariamente só o show, a gravação também. Aí vai vir aquela, o gás do refrigerante vai voltar, você vai ficar com vontade de arrotar, tá ligado? E vai atrapalhar, vai atrapalhar o seu canto ali, o momento que você tá desenvolvendo o seu trampo, entendeu? Tem algumas outras coisas ali também que a gente vai acabar falando, eu não vou entregar tudo também, senão não posso dar o curso aqui pra vocês, né? E aí ter cuidado pra cantar e gravar, tipo, interpretação e intensidade não é volume, tá ligado? Você que vai cantar uma música que é bravona, não significa que você tem que gritar pra mostrar que você tá bravo, mano. É outra coisa, é o jeito como você coloca a sua voz. Olha o Mano Brown, por exemplo, o cara não altera muito a voz dele pra falar quando ele tá suave ou quando ele tá bravo, mano, mas você entende que ele tá bravo numa música ou que ele tá suavão. Pelo jeito que ele interpreta, pelo jeito que ele coloca, ele impõe a voz e como ele pronuncia as palavras, o jeito que ele vem ali no flow, interpretação e intensidade tá em tudo isso, inclusive da forma como você coloca o seu próprio corpo na hora de cantar, principalmente no show e não no volume. E eu já gritei muito em show, já gritei muito nas músicas também e aí perdi a voz e ficava com a voz cansada, ficava roga, machucava a prega vocal, machucava a garganta, a voz ficando sempre naquele lugar aqui, tá ligado? Aquele bagulho. Tem gente que passa a carreira inteira cantando assim, mas, e a gente não sabe às vezes, mas essa pessoa já tem uma técnica pra aquilo, então tem técnica pra tudo, os caras que fazem aquele gutural do rock, aquele bagulho lá, tá ligado? Tem técnica pra aquilo, a pessoa estuda pra fazer aquilo da forma certa pra carreira dela não durar três anos, entendeu? E é porque a voz acabou. Não é um bagulho que o cara fala, mano, vou fazer esse bagulho agora e já é. Essas são algumas das dicas, algumas das coisas que a gente vai se aprofundar nesse workshop ou curso, chame como quiser, serão dois módulos, dois dias, 27 e 28 de junho, por volta ali de duas horas e meia a três horas de aula, né? Enfim, vocês entendem, né? Quando eu digo de aula, então no total ali vai dar um material bom ali, acho que vai ser bem relevante pra quem quer, pra quem tá afim, tá ligado? Então você pensa se você tá afim, o curso é pago, obviamente, porque a gente tem duas profissionais técnicas da voz, tem o Rashid que é um artista e eu vou tá também trazendo minha experiência pessoal, várias das coisas que eu aprendi ali, vou tá somando com muitas das coisas sobre rap, elas vão vir com muitas coisas técnicas e eu vou tá usando a minha experiência pessoal pra traduzir em palavras, né, pra vocês, como eu coloquei aquilo tudo técnico dentro do rap especificamente, sabe? Se você que tiver interessado, entra em contato lá pelo perfil do Instagram da CoriVoz, arroba CoriVoz e entra em contato via direct lá no perfil do Instagram da CoriVoz e lá você vai saber as condições porque dá pra dividir o pagamento também, tá um valor bem justo, assim, bem tranquilo porque foi justamente pensado, porque também a ideia do curso veio agora e a gente sabe que nem todo mundo tá com dinheiro sobrando, dinheiro na mão agora, entendeu? A gente pensou nisso com carinho, vai poder dividir se quiser, parcelar, enfim, você não vai mandar uns cheques sem fundo pra nós aí, é sacanagem, tio. Tamo junto, família, espero que seja útil, mesmo se você não aproveitar e fazer o curso, pelo menos que algumas das coisas que eu falei aqui possam despertar uma curiosidade futuramente, você que canta ou quer cantar possa se aprofundar mais nesses conhecimentos aí, certo? Esse aí foi o papo de composição especial sobre voz, papo sobre voz, é nóis, foco na missão. cara, na minha caminhada, na minha jornada do MC, eu conversei com vários rappers e nunca ninguém achou alguma coisa que retratasse a voz no rap, seja na internet, na biblioteca, pra comprar, pra estudar, em qualquer lugar, então isso aí tem um inetitismo muito massa e é por isso que eu vou fazer o curso, pra mim é muito interessante, tanto como mentor da jornada do MC, quanto o MC em carreira. Se você quiser fazer o curso também, eu deixei o link na descrição, se tiver no YouTube e na minha bio se você tiver no Instagram. Você vai pro Instagram do Coro e Voz e lá você faz a sua inscrição no direct, vai ser dia 27, 28 de junho, o próximo sábado e domingo, beleza? Tamo junto!